Quero agradecer Quem me colocou no mundo Quero agradecer Quem me gerou neste planeta Quero é viver A vida e tudo Do jeito que gosto Que assim seja Quero felicidade Meu futuro depende dele Somos todos irmãos Vivemos no mesmo jardim Vivo nesta cidade Eu canto porque eu gosto sim No fundo do coração Eu sou sim Filho de arru 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 Somos todos irmãos, vivemos no mesmo jardim, vivo nesta cidade, eu canto porque eu gosto sim, do fundo do coração, eu sou sim, filho de arro, filho de arro, filho de arro, filho de arro, filho de arro.